Oi galera, eu sou a Maísa, eu sou a Valéria, por isso a Fênix. A gente tá aqui no segundo dia de filmagem e assim, já passou aquela ansiedade, aquela coisa de primeiro dia. E hoje, quem tá comandando, sou eu! Olá, sim! A gente vai conhecer detalhadamente as pessoas da equipe, porque é pra isso que os baixadores servem, não é mesmo? Mas só que eu não vou mostrar aquelas pessoas que vocês já estão provavelmente acostumados, tipo câmera, galera do som, da luz. Eu vou mostrar as pessoas que estão bem, bem, bem por trás, as que nos ajudam no nosso dia a dia. Mas peraí que agora eu vou pegar a câmera. Essa aqui é a equipe de maquiagem, eles fazem de tudo pra gente ficar perfeito. Se precisar, são eles que deixam a gente bem estranho também. Agora são os assistentes de câmera. Eles são responsáveis pelo equipamento de fotografia, fazendo tudo rodar certinho, mas também colocam as câmeras nos lugares mais absurdos. Esses são os nossos assistentes de arte. Eles que preparam tudo, pintam, arrumam o cenário e deixam todos os objetos no lugar. O trabalho do vídeo assiste é gravar os takes durante a filmagem. Daí, se o diretor precisar assistir uma cena de novo pra ver se ela deu certo, temos essa TVzinha que fica sempre no set de filmagem. E, finalmente, o assistente de direção. Uma das pessoas mais importantes da filmagem. Ele é quem comanda o set e garante que todo mundo saiba o que o diretor quer a qualquer hora. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a equipe que fica por trás das câmeras. Um beijo! Tchau! A turma mais talentosa do Brasil está de volta. E, dessa vez, a aventura é na cidade. Professor Helena, cadê a Maria Joaquina? A luvinha dela está aqui. Estavam com saudades! Nossa, é o bandido do acampamento! Onde já se viu colocar esse saco horroroso na minha cabeça? O que a gente tem que fazer pra trazer a Maria Joaquina de volta? Prestem atenção! Vocês passarão por provas e desafios! Começa já! Eles vão ter que pedalar, driblar, lutar, cozinhar... Valendo! E pagar muito mico para salvar a Maria Joaquina. Eu odeio vocês! Raspegue falando sério, posso ir embora? Bora salvar a Maria Joaquina! Bora! Bora! Com a professora Helena, Rosane Murholler, Nada é impossível se a gente acreditar. Mia Mello, Vai dar tudo certo, amiga. Confia em mim. Paulo Miklos, Oscar Filho e... Rabito! E convidados especiais. É o que maravilha, Falcão e Carlos Bertolazzi. Eu vou mostrar pra Maria Joaquina quem é o Cilino Rivera de verdade. Juntos! 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 Toda essa amizade não tem pra ninguém. Até a gente vai dizer, Pra essa fita eu tiro um chapéu, Amigo, a gente ama, a gente cuida bem. Essa é a fita que você... Vem aí? E Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina. Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer por mim é pelo menos deixar eu tomar um sorvete de chocolate. Aí, o que vocês acham? Eu posso? Vai buscar logo esse maldito sorvete! O sorvete é da... Não! É normal! Credo. Nas férias de julho, somente no cinema.